E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, também confirma safra recorde de grãos. O destaque foi para a soja, que teve um crescimento de mais de 10% e atinge mais de 90 milhões de toneladas. A produção de grãos do Brasil na safra 2013-2014 deve atingir 196 milhões e 700 mil toneladas. Este número representa aumento de 5,2% em relação à safra passada de 186 milhões e 900 mil toneladas. O dado faz parte do quarto levantamento de grãos da safra 2013-2014, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Segundo o levantamento, a soja é a grande responsável pelo crescimento da safra este ano. A produção pode chegar a 95 milhões de toneladas e colocar o Brasil no patamar de maior produtor do grão, superando inclusive os Estados Unidos. A soja é o grande produto. Não tenho dúvida nenhuma que nós produzimos nessa safra passada 81 milhões de toneladas, chegando agora, e espero chegar, a 95 milhões de toneladas da produção de soja. Colocando o Brasil como o maior produtor e exportador de soja do mundo. O arroz teve alta na produção de 5,1%, chegando a 12 milhões e 400 mil toneladas. O feijão se destaca com elevação de 35,6%, passando de cerca de 964 mil toneladas para 1 milhão e 300 mil toneladas. O milho, segundo a maior cultura do país, teve redução de 5,9%. O milho, primeira safra, foi substituído pela soja. Então, essa tendência de diminuição já havia constatado até pela alta dos preços da soja. A área total destinada ao plantio da safra neste ano deve chegar a mais de 55 milhões de hectares, uma alta de 4% em relação à área plantada no ano passado. Isto vai representar uma safra recorde com grande impacto para a economia do país. O agronegócio está cada vez crescendo mais, conquistando espaço, tanto interno como externo. Hoje o mundo inteiro respeita o Brasil, pelas ações do Brasil, pelo crescimento, pelo aumento da nossa produtividade. Então, isso demonstra mais emprego, mais renda para o nosso país. Nós cuidamos dos produtos internos com o mesmo carinho que cuidamos das nossas exportações.